Não, só rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Família FCA, rapaziada Hoje estamos aqui pra gravar um vídeozão pra vocês de copo ou verdade, rapaziada Como vai funcionar? Tipo, vai ter uma pessoa, tipo, sei lá, meu primo aqui, tá ligado? Um exemplo dele, ele vai, é, eu vou perguntar pra ele, rapaziada, se ele vai querer copo ou verdade Aí tipo, vamos pôr lá, ele, se ele quiser um copo, rapaziada, vai ter aqui uns copos, tá ligado? Esse aqui tá com sprite, tá ligado? Que é ali, ó Esse aqui, rapaziada, tá com água, com sal e esse aqui, água pulo, rapaziada Então quer dizer que, tipo, ele vai escolher um copo, tá ligado? Só que ele vai estar de costa É, ele vai estar de costa, ele vai escolher um copo e tipo, desses copos, rapaziada É tipo, vamos pôr um, dois e três Ele vai escolher o copo, eu já falei um monte, vai escolher o copo, mas tá bom Ele vai escolher um copo Vai escolher um... Vai escolher um copo, tá ligado, rapaziada? Só que, tipo, um copo é coisa boa e o resto, tipo, é água e sal e água puro, tá ligado, rapaziada? Aí, tipo, se ele escolher a verdade, rapaziada, tipo, a gente vai fazer uma pergunta pra ele E ele vai falar se é verdade ou não, tá ligado? Mas, tipo, tem que ser sincero Tá ligado, né? Então, rapaziada, agora a gente vai tirar um pôr aqui pra ver quem vai primeiro Quem perder em tudo começa sendo perguntado Beleza, simbora O ele cortou e o Cristiano quebrou, então ele ganhou Só que eu embaralhei, eu... Deu empate Não, não, tipo, você quebrou, é, vai Ok, pô Deu a mesma coisa, de novo Ok, pô O ele ganhou, tá ligado Você, por último, perdeu Não, você tá por último, quem perdeu Eu sou o... Primeiro O segundo Ele é primeiro, ó, primeiro, segundo e último É Então, rapaziada, vamos ver aqui Qual que ele vai escolher, se é verdade ou copo E aí? É tipo verdade o desafio? Não, verdade, tipo Só que, tipo, se verdade é verdade Se for verdade, tipo, nós vamos mandar uma pergunta pra você Você vai falar se é verdade ou não E se eu falar que não? Se você falar que não, ele vai ter que explicar É... Falar se é não ou... É tipo, se é verdade ou não Se não, ele vai ter que explicar E, tipo, se engasgar ou qualquer coisa Vai aqui pro copo Vai pro copo É o copo que a gente escolher É, o copo que a gente escolher Não, ele vai escolher no caso Descosta também Beleza, beleza Então, e aí? Copo ou verdade? Verdade O que vai ser? É verdade que você já ficou com um menino no mato? Não 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 Tem lugar melhor que o mato Então, rapaziada Agora, ó Tipo, ele livrou dos copos Agora é vez dele Verdade ou copo? Copo Eu vou ver copo Então, espera aí Cristiano, segura Vai filmando Eu levirar de costas Seu louco te ouvir Olha, ele tá de costas Vou embaralhar os copos Lembrando aqui, ó O da Do lado de cá aqui, ó É o número 1 O meio é 2 E o lado de cá é 3 Aqui, rapaziada 1, 2, 3 Escolhe o número 2 Ele escolheu o meio Pode virar O que que é? Água com sal, cara Ó Aí, ó Tem que beber mais Foi um golinho só, viu? Não, não, não Tá bom Vamos um pouquinho Vamos um golinho Pelo menos o tatinho assim, ó Pelo menos o tatinho assim, ó Aí, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Não precisa muito, não Viado Então, rapaziada Eu já bebi aqui, tá ligado? Foi esse copo aqui, sabe? Agora é vez Sua, mano E aí, copo ou verdade? Ixi Verdade É verdade que você já ficou Com o traveco É Hum, boiola É mentira Deixa eu... Explica melhor isso E vai engasgando Espera Vou engasgar Eu sei com outra coisa Vai, vai, vai É Lembrando, rapaziada Se tiver engasgando Ó, ó, ó Isso aqui, mano É mentira Que nem pra ficar com mulher Eu não consigo Imagina com o traveco Não, o traveco é melhor UEPA Não, o traveco é melhor Você consegue? Traveco é melhor Você consegue? O Weller falando que o traveco é melhor Todos os traveco que eu sei Não, os traveco que eu sei Eu não, fi Eu acho que sim, hein Então, rapaziada Agora aqui quem vai É o meu primo Cristiano de novo Lembrando que, tipo, é toda a horde lá Tá ligado? A gente já tirou o pôr aqui pra fazer a horde Beleza? Bora lá E aí? Verdade ou copo? Ah, eu vou arriscar no copo No copo? Sim, mora Vira de costa Rapaziada, vira de costa Pode filmar ele aqui Que eu vou embaralhar aqui Lembrando que o 1 é aqui, ó 1, meio, 3 Pode? Pode 3 3, olha lá Virou Copo 3 Copo 3 Esse eu sei o que que é Água É Só que tem bebê mais Pode beber Não pode beber até bomeiro Olha o tanto que eu bebi aqui, rapaziada, ó Aí Água é bom, água não é ruim, não Água é melhor Água sem ter que sair? É, claro Bebe uns 3 litros de água por dia que você vai ficar Então, rapaziada, se embora, moleque Água What? Água Copo ou verdade? Eu vou no copo de novo, mano Ele tá arriscando na copinha Olha lá, vira de costa, vira de costa Tá na mão Um, dois ou três? Dois Ah, mano Vamos ver aqui, rapaziada Se o bagulho vai ficar bom ou não Foi o único que não foi bebido ainda Ele é o Sprite É esse aí, rapaziada, ó Saúde Mas você não pode beber muito, não É, esse tem o bebê vendo Não pode passar de meio Se passar de meio, bebe do outro Não passou de meio aí, rapaziada Agora é minha vez aí, ó Rapaziada, vamos A vez do Fabiano agora, rapaziada Eu tô filmando aqui Então, se embora E aí, qual? Eu no copo No copo? Copo Rapaziada, então Agora o meu primo, ele vai virar de costa, tá ligado? E esse aqui vai inverter os copos de novo Se embora Lembrando que o copo um sempre fica pra cá, tá ligado, rapaziada? Pode escolher Sempre fica aqui, ó Um, dois, três Três Copo três, escolhido Esse é o três, rapaziada, ó Água Água de novo, rapaziada Então, rapaziada Ó Ele, é O único que tomou O Sprite foi eu até agora, rapaziada Ele aqui foi água Ele foi água Então, vamos fazer mais uma Vamos fazer mais uma, rapaziada, beleza? Eu foi água com sal Ele foi água O outro aqui foi água também Beleza? Então, vamos fazer a última E bora pro segunda etapa Terceira etapa Galera E, tipo, se você estiver gostando aí, tá ligado? Deixa aqui nos comentários Que a gente pode trazer mais pra vocês, beleza? Rapaziada, deixa uma ideia aí, tipo De que tipo de bebida pra gente colocar aqui, sei lá Tipo, alguma coisa que não seja alcoólica, rapaziada Porque vocês já são de menor, tá ligado? Só o outro ali que é de maior Tem dezoitão, tá ligado? Dezenove, tem dezenove, gente Ó, dezenove, viado Então, rapaziada Vai deixando, tipo, aí nos comentários O que tipo de coisa vocês querem Então, segura aí a terceira parte Aqui do nosso Bebe, sei lá o que Bebe copo Então, simbora Quem começa de novo é o Cristiano E aí, copo ou verdade? Não vou arriscar na verdade? Aí, rapaziada Copo ou verdade? Ele escolheu verdade, beleza? Meu primo aqui tem uma pergunta pra ele, ó Ele, isso aqui Manda ela, manda aquela, manda aquela É verdade Que logo na primeira vez Que você foi ficar Você ficou com o Traveco e acordou Sem conseguir andar direito Eu nunca fiz isso Isso não foi muito bem Essa resposta, não Essa resposta não foi muito bem, não Só explica, calma, bebê Não, rapaziada Eu nunca fui com o Traveco, não Só é fora Ah, rapaziada Merece Merece bebendo Merece Não quer explicar Não teve explicação Vai ter que beber É, tem pelo menos Você vai Você vai querer explicar Ou vai querer beber Eu vou beber Arregou Nossa, rapaziada Isso aí Não quis Não quis explicar Não quis explicar Ah Ah, sei não Não teve explicação pra esse fato Né Vira de costas Vira de costas Vira de costas Cê já tá acostumado Vira de costas Vira aí Nunca fiz isso Vira de costas Costa Costa Mas é uma bichona 1, 2, 3 1 Vai no mínimo, rapaziada Ó Um é esse É água com sal Não é não Não é não Eu sei o que é Ele cheirou Sprite, mano Sprite Sprite é bom Sprite, mano Ó Sprite no 3 Cê é louco, rapaziada É eu Eu e ele já conseguimos O Sprite Agora minha veia, rapaziada 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 Então rapaziada Agora minha veia aqui Beleza Então simbora E aí Deixa eu Verdade ou qual Verdade, mano Vou na verdade Pelo menos na veia, rapaziada Vou na verdade É verdade que você prefere estar aí com homem do que com mulher? É verdade Hummm, boiola Rapaziada, mulher é muito mais top, tá ligado? Cê já experimentou os dois? Quê? Cê já experimentou os dois? Cê já experimentou os dois, então? Não, não, sai fora, piada Rapaziada, homem não dá, rapaziada Cês tá ligado já Homem não dá Tem que ser mulher, rapaziada Ele falou que mulher é melhor Quer dizer que ele experimentou os dois Mulher Não, não Prefiro mulher Eu prefiro mulher Tá sim entregando Tá sim entregando Rapaziada Ô, prefiro mulher, rapaziada Porque mulher tem o xadrez, tá ligado? Tem o toque do bagulho, moleque Então, é mulher, rapaziada Cê acha válido? Foi bem explicativo Não, eu até acho válido, assim Porque ele falou, sim Que ele prefere mulher Quer dizer que ele já experimentou os dois Nenhum tipo de... Ah, sai fora, palmo Sai tipo Nenhum preconceito, sim, mas Ele tá consciente que ele já experimentou os dois Falou o quê? Tá bom, tá bom Valeu, valeu Ah, valeu, valeu, sim Aí, rapaziada Valeu, tá ligado? Então, ó É mulher, rapaziada No negócio, tá ligado? Então, rapaziada É... Então, rapaziada Agora é vez do Fabiano ali, ó Rapaziada Agora eu vou fazer a pergunta pra ele Copo ou verdade? Copo Rapaziada, vai no copo mais uma vez, tá ligado? Então, já vai virando os copos Pra levar no copo? Vai virando os copos Já vai pra fazer esse bagulho Você vai derrubar o bagulho Vira aí Certinho Então, simbora, ó Vamos... Inverter os copos, tá ligado, rapaziada? Aqui você tá ligado, né? Que a gente tem o que inverter Então, rapaziada Agora eu vou falar pra ele Um, dois ou três E ele vai no três, rapaziada Ó, dedo, dedo Não sei se foco aí na cama Vai no três de novo Tá ligado? Já é aquela água com sal, moleque, doido Vai pegando aquela água com sal É, é com sal, sim Ah, é mesmo, mano Só foi bebida uma vez que foi a doida Nossa, mano A água com sal é fora, rapaziada Vai, cara Bebe logo, par de encerrar Tem que beber bastante, rapaziada Eu bebi pra cá Ó, ó, podia tá aqui, ó Tem que beber o mesmo tanto pra baixo Tem que beber até aqui, ó, no meu dedo Volta no replay aí pra vocês verem, rapaziada Quantos que eu... A quantidade que eu bebi aí Ai, ó, tá marcado aqui no copo Quem edita sou eu Não vai ter replay, não Vai, 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 vai Não, não, vou nos pico Mano Muito ruim, muito ruim Muito ruim mesmo, rapaziada Ô, o único que não pegou ainda, rapaziada Foi o tio, João O único, rapaziada, que ainda não pegou não pegou, tá ligado? O Sprite foi ele ali e o único que não pegou água com sal foi o nosso primo aqui, ó, Cristiano, rapaziada, a gente tinha falado três rodadas, mas vamos fazer quatro, rapaziada, pro vídeo ficar bem engraçado que pelo jeito o vídeo tá ficando da hora, tá ligado? Então, bora fazer mais uma rodada. Vamos conversar aí com meu primo Cristiano. E aí, faz a pergunta. Verdade ou copo? Eu ainda não peguei de sal, né? Não. Ele vai no copo, então, né, rapaziada? Vira a bunda aí pra nós. Tá ligado, né? Aí, agora vai... Vamos ver, rapaziada. Um, dois e três, rapaziada. Ele vai no três, copo três. Dois, filho, falei dois. Três. Ladrão. Dois, filho, pode voltar o vídeo aí que você vê que foi dois que eu falei. Rapaziada, vamos voltar o vídeo aqui, então. Aí, ó, falou que foi dois, mas mesmo assim, rapaziada, sem dúvidas, vamos voltar o vídeo aqui. Se, tipo, rapaziada, voltar o vídeo e for três, rapaziada, você vai pagar uma prenda, eu tô falando, você vai pagar uma prenda, demorou? Por acaso, você te disse alguma mentira que não fosse verdade? Já, fala isso. Então, bora aí, bebe o dois. Bebe logo esse splite aí. Splite. Rapaziada, esse aqui é sortudo, mano, rabo. Duas. Eita, falei uma palavrinha, rapaziada. Rapaziada, esse aqui é sortudo, mano, cê é louco. Ó, rapaziada, pegou dois que é o splite, mano. Nossa. Agora o cachorro tem uma. Aí, ó, as duas se preparando. Manda ver. Você vai querer beber ou você vai querer falar a verdade? Vou querer beber, rapaziada, porque aquela hora já falei a verdade e não deu muito certo, sabe? Então, bora beber. E a verdade não foi bem uma verdade, aquela hora. Ah, bora virar de costa. Ah, sim, mas bora virar de costa, é meio viadíssimo, né, rapaziada? É verdade. Um, dois, três. Pode virar e beber. Mano, mano. Água com sal. Tem bebê mais. Tem bebê mais. Tá, mano. Ó, o copo tava aqui, ó. Ó o que que ele bebeu. Não, tem bebê mais. Não, tem bebê mais. Não, tem bebê mais. Igual, ó. Aí. Me errou quase tudo. Sobrou dois copos, mano. Ele só fez isso pra eliminar pra depois. Já era. Aquele copo vai eliminar, tá ligado? Aí, ó, capim. Ó, valeu por ajudar nós. Aquele ali já foi, ó. Eu vou deixar esses dois copos aqui. E quem vai ser o sortudo, ó? Vai ser, os dois vai ser copo, beleza? Vé, para o ímpar. Quem ganhar, pega o primeiro copo. Ó, quem ganhar, ó. Tira para o ímpar. Quem ganhar, rapaziada. Pega o copo de splite. Vai, pra mandar. Víper. Ah, ganhei. Aí, ó. Ganhou, rapaziada. Aí. Mais uma vez splite, mano, ó. Terceira vez, rapaziada, deve ver splite, mano. Eu não ganhei mais tarde nenhuma. Nenhuma vez splite, mano. Eu peguei uma vez e ele pegou três, mano. Três vezes, véi. Não, é água pura isso aí. Vai, manda ver. Ó, rapaziada, ó. Representou igual a eu, mano. Bebeu, ó. Bebeu? É água pura. Vai, 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 vai. Não, espere aí para o bebê junto. Ah, ó, 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 mano, ó. Ó isso aí, rapaziada. Ah, mano. Pelo amor. Espere aí para o bebê junto. Aí, pode ir, vai. Manda ver. Vem uma quantia, vai. Vem uma quantia. Vem uma quantia. Vem uma quantia? Ah, o cara, o cara. Vai lá. Não. O cara medindo para o bebê junto, rapaziada. Não, vamos ver quem vinha primeiro, ó. Não, então. Não encosta na boca. Não encosta na boca. Não, encosta na boca. Ah, não, 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 não. Vamos deixar isso aí para outro vídeo, se os caras quiser, rapaziada. Se os caras quiser, quem vira o copo de, de Guaraná, Coca, sei lá, Sprite, né, faz cada, cada vídeo, né, faz com Guaraná, Sprite, Coca, quem vira primeiro, se vocês quiser, se vocês quiser, deixa que nos comentar, ó, comenta aqui abaixo, beleza? Então vai. Eita, essa senhora. Mas é uma bicha mesmo, não é doido. Quem vira não é só. Então, rapaziada, esse foi o vídeozão, pra vocês se gostaram, se você gostou, rapaziada, vai deixando muito o seu comentário, beleza? Rapaziada, eu tô pensando aqui, acabei... Eu joguei coisa na boca e engolir depois. Vocês vão deixar eu gravar ou não vai? Eu engolir aqui de pé. Não. Rapaziada, eu acabei de pensar aqui numa coisa muito tof, rapaziada, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, beleza? Rapaziada, eu tava pensando, tipo, um bom tempo atrás, tipo, fazer um mapa, tá ligado? Tipo, um caça-tesouro, com alguma coisa, rapaziada, dentro, tipo, pra poder fazer, tá ligado? Porque lá na roça, tá ligado? Tipo, não tem muito o que fazer lá no sítio que a gente vai passar final de semana, e a gente pensou aí fazer isso, tá ligado? Enterrar algum tesouro, alguma coisa, pra gente, tipo, procurar no mapa, a pessoa, tipo, vamos por lá, o meu primo Cristiano ali, ó, tá ligado? Enterra, tá ligado? É, pega e enterra, tipo... Ah, mano, olha a ideia. O meu primo Cristiano, rapaziada, enterra, tá ligado? Alguma coisa, dentro, tipo, do bagulho, e faz um mapa, pra... Pô, certo? Esses caras é foda, mano. Tipo, enterra, tipo, sei lá, um... Alguma coisa, sei lá, alguma... Qualquer coisa, tá ligado? No buraco. Pra, é... E monta, tá ligado? Tipo, um... Que nem é assim, com papel assim, tá ligado? É lógico que é assim, com papel aí, mas... Tipo, o cara monta um... Tesouro, tá ligado, rapaziada? Pra gente procurar, tipo, um caminho até, tá ligado? Descifrar frases, esses bagulhos. Se você quiser, é isso aí, mano. Decifrar frase, código, ler no mapa mesmo, um monte de coisa assim. É, rapaziada, era aí, tipo... É só deixar aqui nos comentários que a gente vai fazer isso, beleza? Aí um, tipo, faz o bagulho lá, e o outro... E o... Eu não vou falar o que que faz, tá ligado? Porque você já sabe o que que é. Os caras estão zoando aqui, né? Entrava o negócio no buraco. Entrava o bagulho no buraco lá, e nós vai, pega e procura, beleza? Então, rapaziada, que nem eu falei, se vocês quiserem, comenta aqui, beleza? Que a gente vai fazer isso aí, beleza? É, se vocês quiserem, a gente pode... Ó, no primeiro vídeo a gente explica melhor isso aí pra vocês, beleza? Mas, então... Esse foi o vídeozão. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vamos deixando um like aqui, beleza? Eu não vou colocar a meta desse vídeo, não. Mas, tipo, deixa bastante like aí, beleza? Pra gente. Ó, se passar de... Só uma coisa, rapaziada. Passou de 15 likes e a gente vai trazer novamente pra vocês, beleza? Então, esse foi o vídeozão. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.